Bem-vindos e bem-vindas ao Genex no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genex. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, arroba Genex Brasil. E aí, bora com a Genex? O segundo episódio do Genex no Trecho vem mostrar que na pecuária leiteira tudo gira em torno da vaca e para que essa vaca seja saudável, fértil e longeva, os cuidados começam quando ela ainda é uma bezeira. Para entendermos um pouco mais sobre esse ciclo, que tem a vaca como eixo principal, e desvendar alguns mitos e verdades, estamos aqui com a Mariana Saieg, médica veterinária, mestre em reprodução animal pela USP e especialista de desenvolvimento de produto leite na Genex. E também com a Mariana Marcones, que é médica veterinária, especialista materna na Genex, influencer digital, com mais de 20 mil seguidores em seu Instagram, o Bezerrinsta. Lá, ela traz informações completas sobre o dia-a-dia no bezerreiro e sobre cuidados como vacas e bezerras. E hoje eu estou aqui com uma dose dupla de Mariana, que além do mesmo nome e das duas ser veterinárias, elas também compartilham aqui a pasta leite na Genex e é uma dupla dinâmica aqui, gente. Não é, Mariana? Saieg. É isso aí, Melina. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no primeiro podcast de leite da Genex. E, como a Melina disse, eu cheguei na Genex há mais ou menos uns dois anos e logo em seguida veio a Mari aí completar e reforçar ainda mais a nossa equipe técnica de leite, né, Mari Marcones? É isso aí, Mari e Melina. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Vamos inaugurar aqui, né, com chave de ouro. A Melina já deu um pouquinho, né, da nossa ficha. A gente é veterinária, né, e hoje estamos aí no dia a dia, tanto a campo quanto no escritório, diretamente trazendo informações de leite e de qualidade para vocês. Isso aí, gente. É bom demais ter essas Mariana nas nossas vidas e eu super recomendo essas duas aí. Eu vou chamá-las aqui pelo sobrenome para não confundir tanto vocês, mas se escapar o Mar, Mari, Mariana é a força do ato. Logo que vocês vão reconhecendo aí a voz de cada uma delas. Mas para começar esse bate-papo aqui, desvendar alguns mitos, algumas verdades sobre a pecuária leiteira, a gente vai conhecer um pouquinho também do ciclo que a vaca percorre no rebanho desde quando ela é uma bezerrinha, né. E para que esse ciclo comece, a bezerra precisa nascer, obviamente. E para a bezerra nascer, a vaca precisa entrar em reprodução, emprenhar e parir. A gente pode dizer que a reprodução é o primeiro passo, né, Sayane? E quais são as ferramentas que a gente tem aí para melhorar a reprodução, para a gente conseguir que nasça mais bezerras na fazenda, né? É isso mesmo, Mê. A gente parte do princípio que a reprodução, ela é a mãe de tudo, né. Se eu não tenho uma boa reprodução dentro da fazenda, eu não tenho a minha bezerra, eu não tenho vaca produzindo leite, ou seja, o meu sistema, ele não funciona. Hoje em dia, a gente conta com diversas ferramentas para melhorar a reprodução dentro de uma fazenda de leite, né, e você escolhe essas ferramentas de acordo com o que a fazenda precisa. Então, o técnico vai nessa fazenda, vai verificar o que essa fazenda precisa, e também ele verifica o nível de tecnificação dessa propriedade, e aí, assim, escolhe qual ferramenta de reprodução faz mais sentido naquele lugar. Então, algumas dessas ferramentas que eu posso citar rapidamente para vocês, é a fertilização in vitro, transferência de embrião, uso de inteligência artificial para detecção de sil em vacas, e dentre as ferramentas mais comuns e mais usuais, né, que a gente tem dentro da fazenda de leite, nós temos a inseminação artificial e a inseminação artificial em tempo fixo, né. As duas, elas têm um objetivo em comum, que é utilizar touro de alto valor genético, que vai produzir filhas que vão ser mais produtivas, mais rentáveis e mais longevas dentro de todo o cenário da fazenda de leite. Mariana Saeg, e quais as vantagens, assim, que a gente pode trazer da inseminação artificial? Você falou algumas, né, e, assim, tem a necessidade de eu ter touros também dentro da fazenda de leite ou não? Como é que a gente trabalha melhor essa questão? Então, como eu mencionei anteriormente, tanto na inseminação artificial como na IATF, né, que é a inseminação artificial em tempo fixo, onde a gente programa o momento que essa vaca vai ovular para a gente inseminar um lote de vacas todos juntos, ambas as técnicas, elas possibilitam que a gente use touros como genética superior. Então, as fazendas que não utilizam ainda essa técnica, né, elas ficam muito para trás em relação ao progresso genético. Só para você ter uma ideia, a inseminação, ela veio para realmente democratizar o melhor que existe de genética de leite. E, assim, eu não estou dizendo só o melhor do Brasil, a melhor que existe do mundo, né, para que todos os produtores tenham acesso a isso. Se esse produtor, por exemplo, fosse comprar um touro do nível que a gente usa dentro de uma inseminação artificial, ele iria pagar caríssimo. E hoje, se ele usa a IA ou a IATF, ele tem possibilidade de comprar por um valor acessível as doses de sêmen desse touro e, assim, trazer realmente a democratização genética e ter, como consequência, animais mais longevos, mais produtivos, enfim. Sobre a questão de ter touro ou não na fazenda, né, é claro que quando a gente chega numa propriedade, o ideal é que a gente faça uma identificação do que é necessário e se, por acaso, for necessário um touro de repasse ou não. Mas eu, como técnica, particularmente, eu não indico. Primeiro porque é pela questão exatamente que eu já comentei. O nível genético desse touro que a gente tem dentro da fazenda, ele não chega nem aos pés de um touro de central, né, um touro que foi lá selecionado por um programa genético, um programa como o PIC, por exemplo, que é o nosso programa que escolhe os touros que vêm para a Genics. Tem uma outra questão também, May, que a gente tem que levar em consideração, é a segurança dos funcionários. Diferente das vacas de leite, os touros de leite, eles costumam ser muito agressivos. Então, a gente começa a ter um problema de manejo aí, né? Touro estoura seca, pega funcionário, então, cria um problema. E, além disso, manter esse animal na fazenda, ele tem um custo. Ele tem um custo de alimentação, tem um custo de medicamento, de veterinário e também de exame andrológico, que tem que ser feito regularmente, porque eu não posso deixar um touro ali sem saber se ele está funcionando ou não, entendeu? Então, quando a gente coloca toda essa conta na ponta do lápis, é muito mais interessante que a fazenda, ela invista realmente em inseminação artificial do que ela mantenha um touro, né? E aí, a gente, aqui da Genix, tem os meninos que vão a campo. Nossos representantes, eles, por exemplo, dão curso de inseminação artificial. Então, o pessoal pode contar com a Genix para começar, para introduzir a inseminação artificial dentro do rebanho. Então, vamos dizer aí que, além da reprodução, a gente conseguir ter uma ferramenta de reprodução, como é a inseminação artificial, o IATF, já é um passo a mais para tecnificar a fazenda. E hoje, a gente sabe que tem avançado cada vez mais, trazendo sempre uma genética melhor para o rebanho. E aí, a gente falou aqui um pouquinho de reprodução, né? Fizemos um bom programa, usamos boas ferramentas aqui de reprodução. Aí, a vaca emprenhou e a bezerra nasceu. Agora, a gente passa para a especialidade aqui da Marcondes, nossa bezerrista. Marcondes, o que a gente precisa fazer depois, assim, quando a bezerra, ela nasce, né? O que a gente vai fazer por essa bezerra? Então, Melina, depois de tudo isso que a Mari comentou, né? Sobre o período de inseminação, essa preparação, escolha de toros, a gente entende que a nossa bezerra hoje é um animal de maior valor genético dentro de uma fazenda. Então, a nossa missão, o objetivo principal é fazer essa genética se expressar. Então, a gente sempre vai ter que ter o foco que a bezerra está sendo o legado da fazenda, vai ser o futuro e a gente tem que cuidar dela de maneira excelente, né? Então, a partir do momento que a bezerra nasce, a responsabilidade dela é totalmente nossa e a gente vai colher os resultados de todas as atitudes que a gente tomar, né? Desde o primeiro minuto que ela chegou no mundo, certo? Então, qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer, né? A gente sempre tem que fazer o que a vaca faria. Então, seja alimentar essa bezerra, estimular essa bezerra, apresentar o mundo para ela, né? Apresentar a ração, apresentar a água, dar boas condições para ela viver, né? Ali no nosso ambiente de bezerreiro. E para isso, a gente tem que separar essa bezerra da vaca, né? Então, a gente vai deixar que elas tenham essa adaptação ali 30, 40 minutos depois do parto. E aí, a gente vai separar e cada uma vai seguir o seu caminho. A bezerra vai iniciar a sua vida, né? No bezerreiro. E a vaca vai iniciar um novo ciclo produtivo dentro da fazenda, indo para os lotes de lactação. Ô, Mariana Marcones, né? Você falou da separação da bezerra e da vaca, da mãe. Às vezes, pode existir, principalmente no público mais leigo, né? Uma polêmica em cima disso, como sendo algo ruim. É mito ou é verdade? Então, esse é mais um mito que a gente precisa quebrar, né? Dentro da nossa produção de leite. E expor os motivos, eu acho que é a maneira mais saudável, né? De trazer esses conceitos. Então, o que acontece? Durante a gestação, a bezerra não tem contato com anticorpos da vaca, né? Ou seja, ela nasce completamente vulnerável e dependente dos anticorpos que ela vai receber via colostro, né? Então, quando ela nasce nesse ambiente, por melhor que sejam as condições desse ambiente, esse ambiente está contaminado e, sim, pode acarretar, né? Problemas para a bezerra, problemas sanitários e doenças dentro do bezerreiro, levar até mesmo esse animal à morte. Então, nessa hora, a gente vai fazer a nossa parte, né? Em separar essa bezerra da vaca, fornecer de maneira excelente esse colostro, fazer uma boa cura de umbigo, né? Evitar que essas bactérias cheguem antes do colostro. Então, nessa hora, a gente vai acelerar esse fornecimento, entregar em volume ideal, livre de contaminação. E isso vai ser feito, seja via mamadeira ou seja sonda, mas com que a gente consiga garantir, né? Então, quando a gente deixa essa bezerra muito tempo com a vaca, tem alguns pontos que podem se tornar prejudiciais, além também dessa questão da contaminação que eu falei. Então, isso está mais direcionado, mais ligado, né? Com o vínculo que essas duas vão estabelecer. Então, se a gente deixa um animal com a vaca por muitas horas, o estresse vai ser muito maior na hora que a gente fizer essa separação e a gente pode ter prejuízo tanto para a bezerra quanto para a vaca com isso, né? Na adaptação aí pós-nascimento. Então, é um mito e a gente realmente separa a bezerra da vaca para fazer o melhor por ela. Então, evitando essa contaminação e atendendo as suas necessidades nutricionais. Aí, ó, então, mito desvendado. Ô, Marcones, você disse que a bezerra precisa do colostro de qualidade sem contaminação assim que ela nasce, ali nas primeiras horas. E se por acaso a vaca que teve a bezerra aí não estiver produzindo um colostro de qualidade ou está com o colostro contaminado, o que a gente, então, entra aí e faz pela bezerra? Certo, Melina, então. Várias coisas levam a vaca a não produzir colostro, né? Seja doenças durante a gestação, seja estresse térmico, sejam falhas nutricionais, seja porque ela é uma novilha e ela já produz um volume ou uma qualidade menor, ou se, por ventura, Deus o livre guarda essa vaca via óbito na hora do parto. Então, a gente não tem colostro para fornecer para essa bezerra, tá? Então, se a gente estiver passando por algumas dessas situações, a gente tem duas alternativas. Ou ter uma construção de um bom banco de colostro na fazenda, onde eu vou fazer a avaliação desse colostro, congelar ele lá, né, em freezer, bonitinho, em placas, para na hora que precisar eu poder descongelar e fornecer para essa bezerra. Ou então, eu ter um banco de colostro físico, vamos dizer assim, né, com colostro em pó, né? Um alimento que é produzido 100% a partir de colostro de vacas, né, que passaram por um rigoroso controle sanitário. Então, ele vai conseguir preencher essa lacuna, né, da falha de colostro na propriedade. Então, as fazendas têm utilizado bastante esse manejo. Eu, como trabalho diretamente com isso, eu vejo no dia a dia a diferença que faz a gente ter um produto de qualidade na prateleira da fazenda. E aí, quando isso é necessário, a gente utiliza dois pacotes de colostro em pó nessa primeira mamada e pode usar mais um, né, na segunda mamada ali, de seis a oito horas após o nascimento. E graças à Genics, essas fazendas podem ter, né, isso com fácil acesso, através dos nossos representantes, já é uma ferramenta disponível através da nossa linha materna. Então, assim, o banco de colostro e o colostro em pó são peças, né, ferramentas fundamentais para a gente ter em toda a propriedade independente do tamanho. Porque vai ter bezerra nascendo, vai ter bezerra precisando de colostro. Ô Mari, com certeza. O colostro, eu falo que ele não é gasto, né, ele é investimento dentro da fazenda. Ô Mari, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, se você consegue me ajudar. Bezerra, indo aí nas fazendas, a gente vê que tem diversos tipos de criação de bezerra, né? Então, eu já vi bezerra criada em gaiola, bezerra criada, bezerreiro argentino. Aí eu queria saber qual tipo, qual o melhor sistema que você indica, né? Qual o melhor sistema de produção para essa bezerra ser criada? Onde que eu consigo fazer com que aquela genética que eu coloquei lá na reprodução, ela realmente se expresse para eu ter um animal de excelência? O que você me recomenda? Essa é uma dúvida que eu recebo todo santo dia, essa pergunta, né? Porque, e a minha resposta sempre é, depende, né? Então, a gente sabe que existem sistemas que estão bem consagrados, alguns que já ficaram para trás, mas o foco principal é lembrar que essa bezerra vai ficar no mínimo, no mínimo, 60 dias nesse sistema, né? Então, a gente tem que pensar em todas as etapas que ela vai viver ali dentro e também na facilidade para a pessoa que está trabalhando ali cuidar, né? No dia a dia. Bom, como eu comentei lá atrás, Má, a gente tem a questão da colostragem, da imunidade, né? Todo mundo sabe que bezerra é um animal frágil, que sempre está precisando da nossa atenção máxima em todos os sentidos. E como você comentou, né? Dessa questão de expressar genética, manejo nenhum vai sobreviver a falhas no bezerreiro, né? Genética nenhuma vai se pagar por eu ter um bezerreiro chique, elegante e sem que seja funcional, né? Então, qual que é a minha recomendação sempre quando eu vou pensar em construir um bezerreiro? A gente tem que entender que essas primeiras três semanas de vida da bezerra são os dias que a gente tem mais desafio, né? Então, o que é o ideal, assim? O universo perfeito é que a gente tenha esse período, pelo menos 15 dias de modo individual, que é o momento onde a gente vai ter mais preocupação com esse animal, eu vou conseguir cercar ela melhor de doenças, né? Então, eu posso ter uma gaiola, eu posso ter uma baia no chão, eu posso ter um sistema que eu consiga isolar esse animal o máximo possível, né? De agentes infecciosos e contaminação e que eu consiga monitorar. Então, o primeiro passo é ter um período de sistema individual. Isso vai depender da fazenda. Aí veio depende, né? Vai depender da fazenda, se tem estrutura, se tem investimento, como é que vai ser. Aí, isso a gente decide, né? Caso a caso. E uma segunda etapa, gente, que também é uma coisa muito legal, que é até uma curiosidade dos bovinos, que eles são animais gregários. Então, eles gostam de conviver em grupos. Ou então, se eles não puderem conviver em grupos, que eles tenham uma certa interação, que elas se enxerguem, que elas se toquem, que elas se vejam, né? E consigam brincar e interagir entre si. Então, depois dessa fase individual, tem surgido cada vez mais bezerreiros coletivos, que também tem a facilidade do manejo, tem alguns pontos importantes a se considerar, como vazio, limpeza, lotação. Mas, em geral, o coletivo vai super bem, porque os animais conseguem, né? Interagir bastante. Então, independente se eu vou ter gaiola ou coletivo, que eu me lembre dessas duas etapas, né? De fase individual e de fase de convivência, tá? Um ponto importante do manejo das bezerras é que elas consigam estar protegidas, né? De chuva, intempéries, sol, demais. Então, assim, é tudo na medida. Eu preciso ter esse cuidado aí em dobro sempre que eu estiver falando de bezerra, né? Então, quando eu lembro que ela vai ficar 60 dias nesse sistema, a gente tem que pensar no espaçamento, né? No espaço, se for gaiola, no espaço, no comprimento e largura dessas gaiolas. No coletivo, se eu vou ter condições de repor sempre essa cama, se eu vou ter um bom espaço de cama e coxo, né? Então, a gente precisa respeitar o animal, evitar superlotação, evitar, né? Essas falhas de vazio sanitário. E aí, sim, a gente vai conseguir botar no papel e dizer, não, meu sistema vai ser assim, assim, assado, ou não. Vou partir para outra ideia, vou criar em glues, em coftel, né? E aí, cada fazenda decide de acordo com o seu manejo. Mas essas duas etapas aí, acho que são coisas interessantes da gente decidir para que eu tenha toda essa minha genética expressada. É importante a gente cuidar aí das bezerras, né? Elas são o futuro da fazenda. Então, todo o cuidado é mais do que merecido e superimportante para esse futuro promissor aí dela, né? Ô, Mari, você falou de 60 dias aí no bezerreiro, né? E de passado isso, né? A gente cumpriu a missão no bezerreiro. Como que é a vida pós-bezerreiro, Marcondes? Então, pós-bezerreiro, a gente passa por alguns estresses, né? Com essas bezerras. Então, tem estresse do desaleitamento, a gente interrompe o fornecimento de leite, inicia uma nova dieta, que é a dieta específica de recria. E aí, essas mudanças, a gente precisa segurar as pontas para não perder o desempenho que a gente conquistou dentro do bezerreiro, né? Então, está com a conversa sempre alinhada com veterinário e nutricionista para que a gente consiga garantir que nos próximos meses esse animal chegue lá pronto para a equipe da reprodução colocar essa roda para girar, né? Então, elas vão ficar aí dos 3 até os 12, 13 meses nessa fase aí de recria até chegar na pré-inseminação, né? Então, o que a gente busca nessa fase? Que no final dela, esses animais estejam entre 55% e 60% do peso adulto e que tenham boa altura, um bom score corporal para que estejam aptas aí para entrar no nosso serviço reprodutivo. Então, ela vai começar o caminho para poder gerar uma nova bezerra, né? E manter essa... continuar esse ciclo dentro da fazenda. E aí, vem o veterinário de reprodução, faz todo o exame reprodutivo, libera ela para os próximos passos, certo? Então, é um período muito importante que a gente tem que ter atenção porque não adianta desmamar a bezerra muito bem e ela sofrer muito na recria. Então, continuar sim o monitoramento de doenças, né? No Brasil, a gente tem a dificuldade das tristezas parasitárias, né? Que estão aí no... presente nas recrias. Eu vejo muito isso no meu dia a dia, doenças respiratórias. Então, assim, tomar bastante cuidado nessa fase para que a gente não perca tudo que a gente construiu lá dentro do bezerreiro. Parece que é rápido, né? Mas a gente tem um tempão aí, vários processos durante esse período que são super importantes. Mas a gente chega aqui num ponto, passando rapidamente, que a gente volta já para a reprodução, né? Que essa bezerra já chegou nesse passo novamente, né? E Mariana Sayeg, agora. O que a gente precisa ter em mente para a gente iniciar a reprodução dessa novilha que passou por essas etapas até aqui? Bom, Melina, a Mari já falou. Então, primeiro, a gente precisa monitorar essas novilhas, né? Em relação a toda a parte sanitária, mas também monitorar o status reprodutivo dela. Ela precisa ter idade e peso adequado, como a Mariana já mencionou, para poder entrar em reprodução. Além disso, a gente sempre aconselha uma avaliação com ultrassonografia para avaliar a ciclicidade desses animais, né? Ou seja, eu preciso identificar aqueles que já entraram no cio, quais aquelas novilhas que estão ali no quase, sabe? Quase entrou no cio, mas ainda não. E quais ainda estão um pouco distantes. Nessa fase, existem várias estratégias reprodutivas que a gente pode usar para essas novilhas, como, por exemplo, a indução de ciclicidade. Só que esse é um assunto para um outro podcast. Não vou falar disso aqui agora. Algo que eu quero ressaltar que a gente tem que ter em mente ao trabalhar com reprodução dentro de uma fazenda de leite é a genética, né? Se a gente quer ter animais rentáveis, que produzem muito leite, que tenham saúde, é necessário, além de todo o aparato reprodutivo que a gente faz, né? O plano reprodutivo, é necessário que a gente faça um plano genético para essa fazenda. Porque de nada adianta eu reproduzir animais ruins. Eu preciso reproduzir animais que vão ser rentáveis no futuro, né? Porque, afinal de contas, é o leite que esses animais vão produzir que vai pagar nossas contas, né? E é nisso que a equipe da Genix, ela pode ajudar muito o produtor. Hoje, falando assim, brevemente, eu acho que também é caso da gente... Já marca aí na sua agenda, Medina, é caso da gente fazer um outro podcast sobre isso. Mas hoje é uma empresa... A empresa, ela conta com diversas ferramentas, como, por exemplo, o programa de acasalamento, que chama MEP Plus, que ele vai identificar qual o melhor touro para usar naquele determinado animal. O Sortgate, que é um programa que ranqueia vacas, as vacas e as novilhas dentro da fazenda, e ele mostra também o progresso genético do rebanho. Com isso, a gente também consegue orientar a melhor escolha dos touros. Então, assim, não só reproduzir, mas reproduzir o animal correto, reproduzir aquele animal que eu tenho certeza que vai levar muito adiante o nosso progresso dentro da fazenda de leite, né? Segue. Além de usar a genética certa aí, você disse lá no comecinho que a gente precisa monitorar a reprodução desses animais, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz esse monitoramento? Esse monitoramento, ele tem duas vias, né? A via do veterinário ir lá passar o tração, isso é uma coisa. E o monitoramento, Melina, que por incrível que pareça, ainda é muito deixado de lado, é eu pegar todas as anotações, todos os índices zootécnicos da fazenda e colocar isso dentro de um programa. que seja uma planilha de Excel, mas que na realidade o que eu indico é um software reprodutivo. Diferente da pecuária de corte, onde tem uma estação de monta muito bem definida e onde eu consigo, com uma planilha mais simples, determinar os meus índices reprodutivos, a reprodução dentro de uma fazenda de leite ela é contínua, né? Eu não tenho uma estação de monta das vacas, muito pelo contrário. Eu tenho vaca parindo hoje, eu tenho vaca emprenhando amanhã, eu tenho vaca para inseminar, eu tenho vaca para protocolar. Então, é uma doideira dentro dessa fazenda de leite. E se perder diante de todas essas informações, é muito fácil. Então, por isso que a gente fala que os índices reprodutivos, eles necessariamente precisam estar no nosso radar. Isso não pode sair em momento nenhum de vista. Por quê? Porque, como eu disse, a reprodução de uma fazenda de leite, ela tem que estar muito redonda, ela tem que funcionar, né? Hoje, com as margens espremidas que a gente tem dentro da produção de leite, eu não posso me dar o luxo de ficar sem inseminar uma vaca porque eu perdi o prazo, porque eu não sei que aquela vaca já estava liberada para reprodução. Eu não posso fazer isso. E aí, para isso, eu recomendo, como eu disse, né? Recomendo o uso de softwares de gestão reprodutiva, como, por exemplo, a gente tem dentro da Genics o MilkCheck, que ele é um software nosso, desenvolvido pela nossa equipe técnica, com a realidade do Brasil. A gente vê muito software aí que não é a nossa realidade. O MilkCheck, não. Ele é um software desenvolvido com a nossa realidade. Ele é 100% gratuito e super intuitivo de usar. E aí, com ele, você consegue visualizar todos os seus parâmetros reprodutivos e você consegue atuar nos seus principais gargalos, né? Compreender quais são aqueles dados reprodutivos e trabalhar neles para que a gente tenha realmente a reprodução rodando redonda dentro da fazenda. Isso aí. Tem que rodar certinho a reprodução porque, como a gente já viu aí, o ciclo com a vaca, com a bezerra e tudo isso, ele é bem complexo e bem interligado, né? Assim, uma coisa depende da outra para ter esse sucesso. São vários esses elos que unem esse ciclo, né? E que não tem começo e fim. Está ali tudo muito interligado. Tudo junto, né? Tudo junto e misturado na fazenda de leite. Tudo junto e misturado. E eu acho que é muito legal isso também, cada vez mais o cuidado que a gente vem pensando e ressaltando aí para as bezerras logo no comecinho, né? Até chegar nessa parte dela emprenhar de novo. Então, está tudo junto para a gente ter uma boa bezerra, né? Porque ela vai ser a vaca depois que o rebanho precisa, fértil, saudável, longeva, enfim, produtiva, que é o que faz a gente levantar todo dia aí, né, Mariana? Mariana, com certeza. Com certeza, assim, hoje eu acho que a palavra de ordem dentro da pecuária leiteira é rentabilidade, né? A Mariana Marcondes está aí no campo batendo porteira todos os dias e ela vê que se a gente não tiver rentabilidade, nós estamos fora, nós estamos fora do jogo. E aí, para a gente ter rentabilidade, existe o fator genética que a gente precisa trabalhar, existe o fator reprodução e aí as nossas bezerras também precisam estar bem cuidadas, já que elas vão ser as nossas vacas daqui uns anos, né? E a gente não pode esquecer que sempre tudo vai girar em torno do rebanho, né? Então, as escolhas que a gente fizer hoje, a gente vai colher lá no futuro. Então, se a gente plantar a semente dessas bezerras de maneira excelente, com certeza a gente vai ter vacas que vão pagar a nossa conta, né? Que vão deixar aí o seu legado, a sua genética e a sua saúde também dentro de uma produção de leite. Então, vocês podem contar com a gente para mudar aí essas realidades e esse é o nosso papel aí dentro da Gênex, tá bom? A gente fez um grande apanhado desse ciclo, né? Esse episódio 2, que é o episódio 1, né? Mais voltado para o leite. Foi bem um apanhado geral, porque eu acompanho aí o dia a dia dessa dupla de Marianas aí, cada uma no seu segmento, mas vendo que tem muita coisa mesmo dentro da pecuária leiteira, cada parte do que a gente conversou aqui com certeza rende assunto aqui que não tem fim, né? Mas é bom que daí a gente vai ter sempre o que conversar aqui nos nossos próximos episódios do Gênex Nutrício. É isso aí, Melina. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast daqui da Turma do Leite. Me despeço agora de vocês. Boa viagem para quem está em viagem. E é isso aí. Mari, um beijo para você, um beijo para a Melina. Até o próximo. Meninas, esse nosso primeiro episódio já ficou com gostinho de Quero Mais, né? Espero que a gente volte aqui para conversar muitos outros assuntos ainda, envolvendo aí período de transição, a reprodução, os índices das fazendas. Então, nós vamos estar aqui ligadinho com vocês, com a Gênex Nutrício, para trazer as novidades aí da pecuária de leite, tá bom? Um beijão, meninas, e até mais. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Esse foi o segundo episódio do Gênex Nutrício, com foco na pecuária leiteira. Você pode dar seu feedback e sugestões enviando mensagens diretas no Instagram e Facebook da Gênex, arroba Gênex Brasil, ou comentando no vídeo desse podcast em nosso canal do YouTube. Acompanhe a Gênex em nossas redes sociais e não perca o próximo episódio.